Estamos aqui com o nosso deputado federal Pedro Lucas, onde estive em Brasília junto com ele e assim ele está cumprindo o que ele prometeu ao seu Estevinho e à Dona Mária. Vamos levar um trator, onde será benefício para a nossa cidade de Lima Campos, que só tem a ganhar. Deputado Pedro Lucas, obrigado. Queria agradecer a sua amizade, a sua parceria com Lima Campos, a nossa cidade que não é de hoje. E eu tenho certeza que eu, Carla, nós como vereadores estamos bem representados por você aqui. Você prometeu, você está cumprindo. E Lima Campos só tem a ganhar com essa parceria. Não só Lima Campos, mas os nossos agricultores e agricultoras familiares têm a ganhar com essa conquista. Muito obrigado deputado. Vereadores, eu que agradeço a oportunidade. A oportunidade está ajudando a cidade de Lima Campos. Tenho certeza que a patrulha agrícola vai ser bem usada na produção desses agricultores que tanto precisam. Então, assim, eu fico muito satisfeito desta oportunidade que vocês estão me dando de poder contribuir com a cidade de Lima Campos.